Throw, 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 throw it up Start twerking like Miley Oh yeah Twerking like Miley Fala galera, Vitória e Galera Mais um vídeo de Clash Royale E bom galera, nesse vídeo Eu vou mostrar o replay Esse daqui vai ser Clash Royale Replace É uma, tipo Uma série Em vez de ser de Clash É Clash, só que É uma mostra replay Que eu fiz Ou eu posso mostrar aí Replay da TV Royale Mas nesse daqui Eu vou mostrar o replay que eu fiz Vou mostrar um bem top aí Que eu quase Esse aqui ó Ganhei 3x2 do cara Vão Mostrar aí Vou deixar ela de lado assim Pra ficar melhor aí Pra vocês verem Então vamos lá Ficar um pouco em silêncio aqui Bom Falar aqui Eu soltei as arqueiras Minhas arqueiras são nível 9 Coletor de lixinho Aí quando eu Quando eu vi que ele soltou Spark Cara, eu não acreditei Aí Spark nível 2 Cara Nível 2 Eu soltei as arqueiras Eu soltei as arqueiras Aí ele soltou flecha Aí Caraca Aí quando ele soltou o gigante Eu fiquei louco Spark nível 2 Cara Levou a minha primeira Torre Veja aí Soltei lava a roda Dobla Aí o bebê dragão Balão Eu usei os Os céus Contra O É O Spark E os babos Olha só o outro lado Cara Como tá Já tá com todo Toque Com todo Ataque Caramba Olha só Ele soltou o gelo Cara Fui esperto aí Olha só Quanto de vida Eu já tirei Aí eu soltei Soltei aí Soltei lava a roda Soltei Aí Aí eu soltei Bebê dragão Ele conseguiu Ele conseguiu Já ir Soltei Balão Bebê dragão Ele fica mais rápido Ele fica empurrando Soltei Outro lava a roda Vocês estão vendo Acabou Cara Aí eu fiquei preocupado Foi aí Cara Porque ele soltou Outros Spark Mas não tinha chance Olha só Como tava No campo de guerra Lá Eu achei Ele poderia ganhar Mas ó Caraca Faltava pouco Só mais um tiro Do Spark Acabou Acabava E eu também Tava Defendendo Aí Há um tempo Aí Atacando Galera Então vou mostrar Outro ataque Aqui Que eu fiz Só que Com outro deck Que não é Com Esse aqui Eu fiz Agora Vamos pegar Um Bem Que eu fiz Com o deck Esse aqui Eu fiz Com o deck De Ah Deixa eu Compartilhar Logo Aquele ali Ah Desculpa Eu tava Preocupado Aqui Compartilhar Sim Ah Depois Vai chegar A atualização Vocês Vão Ver 3 a 2 Esse aqui Agora Vamos ver O deck Que eu É O deck De peca Que eu ganhei 3 a 2 Esse aqui Vejam aí Eu faço 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 Cada een Hub Eu faço Fim Eu faço Se inscreva no canal 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 Não se esqueça de se inscrever São dois vídeos por dia Clica no gostei e adiciona os seus vídeos Se gostou Até a próxima com mais jogo Com mais vídeo Valeu